Música Estamos aqui no camarim da Suacendor Em primeiro lugar quero agradecer pelo carinho da galera do Suacendor Que aceitou o Bagaceiro do Forró e invadir aqui com certeza E também desejar de primeira mão sucesso grande Grande mesmo daquele sucesso que você jamais imagina Para o Suacendor porque eles merecem esses caras São batalhadores igual o Bagaceiro do Forró E junto todo mundo com certeza consegue alcançar o sucesso Então eu desejo para vocês muito sucesso Porque vocês merecem um cabateiro E esse daqui terminei Boa sorte a galera da Suacendor gravando seu segundo DVD E aí espero que vocês assistam em casa e gostem Que é sucesso total o DVD dessa moçada Obrigado, sucesso para vocês É isso aí moçada, galera da Suacendor Marabéns, show de bola aí Deus abençoe vocês aí nesse trabalho que é maravilhoso Arrebentem que vocês merecem Entrei há pouco tempo na Suacendor Agora que a gente vai gravar nosso segundo DVD Tô criando experiências e tá sendo muito bacana Uma coisa, uma experiência nova Tá sendo muito legal Tô emocionada, como já falei Espero que todo mundo goste desse DVD Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus Por mais esse trabalho que tá acontecendo na minha vida Com certeza o segundo DVD Com razão a Suacendor Fiz o primeiro, foi um ótimo trabalho Vou fazer esse segundo agora com certeza É o sonho de qualquer De qualquer músculo, de qualquer Artista, né? Em todo o Brasil, em todo o mundo E queria agradecer As pessoas que estão por trás desse trabalho Que é a Marina Marina é uma pessoa lutadora Uma pessoa que sabe pra onde ir Na hora certa Sabe falar com as pessoas certas E aí acontece Ela sabe fazer acontecer Com certeza Marina é uma das pessoas Que tá ali com a Suacendor Desde o comecinho quase Desde o comecinho Suacendor com sete anos de trabalho Eu já tô há quatro anos mais ou menos E tamo aí na batalha Queria agradecer o Alemão também O Alemão que fundou Suacendor Alemão E outras pessoas Que no momento não estão mais no Suacendor Mas com certeza Gosto do trabalho da Suacendor também E agradecer a todas as casas Que apoiam Apoiam o trabalho da Suacendor Sempre dando aquele espaço, né? Recebendo aquele espaço Pra gente tocar Com certeza Eu me sinto bem O público se sente bem Estamos aí fazendo esse segundo DVD Pra alegrar toda Manaus E a todo o Brasil Com certeza Vai ser show de bola Quero vocês estourando junto com a gente Suacendor Eu sou Suacendor de carteirinha Obrigado O papai O papai A filha do seu fascisto A filha do seu fascisto Meu Deus Em primeiro lugar Quero agradecer O pessoal da Suacendor E em segundo lugar Também Parabenizar Com certeza Que mais esse DVD O segundo DVD Da banda Suacendor E agradecer Pelo convite especial Que vão estar fazendo Uma participação especial Eu, o Alemão A Marina Com certeza Uma agradeço de coração Então é isso galera Vamos discutir esse DVD Com certeza Vai ser sucesso total Vai ser Suacendor O calor do forró E não tem pra ninguém Eu queria também fazer Um agradecimento Em primeiro lugar A Martins Por ter Essa parceria Com a Suacendor Que no show finalista Quando a gente está gravando Nosso DVD Que é uma pessoa Que tem ajudado muito A gente também A gente toca direto aqui No shot de menina Cezé Ribeiro também Que é Pessoal legal com a gente E como não poderia Deixar de ser Muito mais eventos Pé de Serra do Bagaça Michel que é essa Maravilhosa Que eu adoro Ser um irmão do coração E toda a turma E muito obrigada A gente por tudo Por mais um trabalho Sucesso em picolé Sucesso nosso A música nossa Adilson Merce E se bota pra cima Corazão de bater E se bota pra cima Bota pra cima Balança, balança O coração das meninas Balança, balança Olha, balança Balança o coração das meninas Bota pra cima Olha, balança Bota pra cima Olha, balança Balança o coração das meninas Bota pra cima Bota pra cima Balança, balança O coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Olha, balança, balança o coração das meninas Fica na sua, esperando ele chegar Com certeza, amigo, sozinho tu vai ficar Só como eu, entre no clima e sem medo de corte Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Olha, balança, balança o coração das meninas Eu sou pegador, faço tudo por mulher Pegador, namorador, pode vir com papai quer Só como eu, entre no clima e sem medo de corte Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Olha, balança, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Se ficar na sua, esperando ele chegar Com certeza, amigo, sozinho tu vai ficar Bota como eu, entre no clima e sem medo de corte Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Eu sou pegador, gosto tudo por mulher Pegador, namorador, pode vir com papai quer Bota como eu, entre no clima e sem medo de corte Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Olha, balança, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Olha, balança, balança o coração das meninas Só sei doi, é bem noci Não te for rolo, bagaça Sesso Esse é o seu sesso, eu fico, é Não quer não, sim Bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Olha, balança, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, balança o coração das meninas Bota pra cima, bota pra cima Olha, balança, balança o coração das meninas Só sei doi, é bem noci Não te for rolo, bagaça Sua, mais uma, mais uma